Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Outro bolo e na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O sono tal Ouvido tá ciso Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela Me tome cana na minha abuela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só que essa proteção de tela Me tome cana na minha abuela Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Outro bolo e na bebida Sem nota Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez na minha vida E toda vez que eu lembro de você de vez na minha vida Vontade de ligar Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só que essa proteção de tela Só que essa proteção de tela Me tome cana na minha abuela Vontade de ligar Vontade de ligar E toda vez que eu lembro de você de vez na minha vida Vontade de ligar E toda vez que eu lembro de você de vez na minha vida Vontade de ligar Vontade de ligar E muita coisa Vontade 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 Música 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 Já chega, despertará a saudade, vou criar coragem, hoje eu vou mandar Aquela mensagem, que tá em cascada, que não desfi com nada, em frente desse pão Escrevi, cancelei, mas quando abrir os seus solicitados, vai ter um áudio bem curtinho, de um alguém apaixonado Resumindo o que eu ia dizer, eu tô morrendo de saudade de você, então volta a beber, volta a beber Resumindo o que eu ia falar, eu tô morrendo de saudade de te amar, então deixa eu te amar, deixa eu te amar Já chega, despertará a saudade, vou criar coragem, hoje eu vou mandar Aquela mensagem, que tá em cascada, que não desfi com nada, em frente desse pão Escrevi, cancelei, mas quando abrir os seus solicitados, vai ter um áudio bem curtinho, de um alguém apaixonado Resumindo o que eu ia dizer, eu tô morrendo de saudade de você, então volta a beber, volta a beber Resumindo o que eu ia falar, eu tô morrendo de vontade de te amar, então deixa eu te amar, deixa eu te amar Também é assim diferente Você brincou comigo demais Me diz o que eu faço pra mudar Se já não existe esperança De que a gente não vai voltar Eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou, brincou demais Não vou procurar outro coração Porque eu não te superei Te amo, amor Não me deixa aqui, bosão Não consigo te esquecer, não Só você faz assim Eu te quero pra mim Não me deixa aqui, bosão Não consigo te esquecer, não Só você faz assim Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim demais O nome da canção é Você brincou demais Me diz o que eu faço pra mudar Se já não existe esperança De que a gente não vai voltar Eu não consigo acreditar Que você só me usou Que você só me usou Me enganou, brincou demais Não vou procurar Me deixa aqui, bosão Me deixa aqui, bosão Não consigo te esquecer, não Só você faz assim Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim demais Tudo que tem que olhar A culpa é da saudade Que causa esse insufuos O que tá saindo pelos poros Pergadermas, marchando Suas bolas Dói por ela Esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beber para a dieta que exameia? Enel Cedês, meu parceiro Júnior Cedês Alô, Caíque Cedês, Mateus Atualizações A culpa é pra saltar E talvez isso o fogo Tá saindo pelos poros E lindas mexendo no nosso público Dói ver ela Me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é traqueza minha Arte M Arte M A sua amiga veio me falar O bom tempo é não beberia ou não beberia? O quê a gente quer fazer amor da sua vida? Comigo até o tapa é diferente, deixa a marca da sabora e seu corpo quente. Siga a Sanjim Feste, meu parceiro a Giaturização, para a tua grande copo, a grande própria, respeita. A sua amiga veio me falar, logo depois que você foi desabafar. Sobre nós dois, e o passatempo dele é fazer caipa, e o meu era fazer amor, e a cama do minha pelada, e na dele é decobertor. É que com ele você tenta comigo, que eu cheguei sem cantar com a sala de menino. Sabe que comigo até o tapa é diferente, deixa a marca da sabora. É que com ele você tenta comigo, que eu cheguei sem cantar com saudade de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapa é diferente, deixa a marca da sabora e seu corpo quente. É que com ele você tenta comigo, que eu cheguei sem cantar com saudade de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapa é diferente, deixa a marca da sabora e seu corpo quente. Você quer apertar o novo? Pra que foi me apaixonar por essa mala? Pra que foi me apaixonar por essa bandida? Só quis me usar, só quis me enganar Ah, é me ensinada, hein? Era uma confunda Este é este Arte M, divulgações Você quer apertar o novo? Meu parceiro no Acredi, alô Rafa do Invocado Meu parceiro Bruno, senhor Carla Machado Na cara de Aracaju Nosso som é massa e você vai gostar A rocha tá rolando e não pode parar E a estar na voce é assim Segura minha mão que você não dá pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Jogando um passinho Vamos junto Jamega Tua rocha vai bombar Vai dança assim pra mim Joga no passinho Vamos junto Jamega Tua rocha vai bombar É o BMS Tua rocha vai bombar Tua rocha vai bombar Vai dança assim pra mim Vai dança assim pra mim Vai dança assim pra mim Joga no passinho Tua rocha vai bombar Tua rocha vai bombar Tua rocha vai bombar Soltou na minha mão no meio do caminhão E sem perder Eu acreditei Eu acreditei que eu logo voltarei Mas se você está só Será que ainda sabe voltar O tempo vai deixando maior A falta que você me vai Me imagine então como seria Se as nossas linhas se cruzar Mais respeito a atenção O rei da atualização Vai ser o Igor Design E o pro do sonho Eu tô na minha mão no meio do caminhão E se me perder Eu acreditei que logo voltaria Engano meu Mas sempre que você está só Será que ainda sabe voltar O tempo vai deixar o meu Roda que você me faz Me imagine tão como seria Se as nossas linhas se cruzarem Ei, vem, não haveria fim Peço pro destino todo dia Te mostrar o caminho pra você voltar Vem me encontrar Soltou na minha mão no meio do caminhão Perder Oh, isso é o MS falando Tanto de amor Eu confiei em ti E me entreguei Mais do que imaginei Me trair Me traia tão fácil pra você Não teve pena Tem consideração O meu coração O meu coração E que eu chore o oceano Eu não volto mais não De valorização Vai tomar vergonha Vai tomar vergonha Vai tomar vergonha E ver se tu cresce Não quero criança Quero uma mulher que cresce Uma mulher que cresce Vai tomar vergonha Vai tomar vergonha E ver se tu cresce O meu coração Ele não te merece Ele não te merece Não te merece Eu confiei em ti E me entreguei Mas do que imaginei Mas do que imaginei Me traia tão fácil pra você Não teve pena Tem consideração Ao meu coração Nem que eu chore o oceano Nem que eu chore o oceano Eu não volto mais não De valorização Vai tomar vergonha E ver se tu cresce Não quero criança Quero uma mulher que cresce Uma mulher que cresce Uma mulher que cresce Vai tomar vergonha E ver se tu cresce Não quero criança Quero uma mulher que cresce Uma mulher que cresce Uma mulher que cresce Não quero criança E ver se tu cresce Não quero criança De amor Eu procuro Ou pessoa Que sozinho A história de uma mídia Sistema Quatro Vias Imaturidade da sua parte Pra ter esse jeito quem te ama de verdade Mas só não se esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira Você tá aí, aparentemente bem Mas eu sei que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu quem vai judiar Víctor Music Luizinho Atualizações Apertou Imaturidade da sua parte Carta desse jeito quem te ama de verdade Mas só não se esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira Você tá aí, aparentemente bem Mas eu sei que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Pra isso eu quem vai judiar Se tiver com quem girar Se é repertório, gol Se tiver com quem girar Eu não consegui nunca Eu não sei quem vai notar Se tá mais perdida, né? No que aconteceu, mulher? Foi danada, sempre o gosto Ai, lembrou de mim que volta de novo Nem vem, não tem volta, não Chama, chama Pode chorar, se humilhar, que agora é problema ter Quem não quer souber Quem não quer souber Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Ei, tá beleza? Parceiro de atualizações E, claro, os CDs Parceiro Salsichão Albaquinho Sante Lagarto Simbora Oi, sumida Cê tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Fui enganada, senti o gosto Ai, lembrou de mim que volta de novo Quem vem, não tem volta, não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema ter Quem não quer souber Quem não quer souber Pode chorar, se humilhar, que agora é problema ter Pode chorar, se humilhar, que agora é problema ter Vem, não tem volta, se humilhar, que agora é problema ter Até queijo e tudo pra tirar você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Doutro bole na bebida Sem nota Embriagado Embriagado Desiludido O som no tal Ouvindo Tarsísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela A minha proteção de terra Me tome cana na minha guerra Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só que essa proteção de tela Me tome cana na minha guerra Repertório novo Júlio CDs Lucas gravações Espera mais esse repertório novo Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Doutro bole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no tal Ouvindo Tarsísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Da minha proteção de tela Me tome cana na minha guerra Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só que essa proteção de tela Me tome cana na minha guerra Vontade de ligar Vontade de beijo E a foto dela Da minha proteção de tela Me tome cana na minha guerra Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só que essa proteção de tela Me tome cana na minha guerra Vontade de ligar Vontade de ligar Despertar a saudade Vou criar coragem Hoje eu vou mandar Aquela mensagem Que tá encasgada Que não desci com nada Vende nesse van Escrevi, cancelei Mas quando abrir os seus solicitados Vai ter um áudio percutinho De um alguém apaixonado Resumindo o que eu ia dizer Eu tô morrendo de saudade de você Então volta a beber, volta a beber Resumindo o que eu ia falar Eu tô morrendo de saudade de te amar Então deixa eu te amar Deixa eu te amar Sempre o nome da Luma e Vidros O empresário Denis Camaro Respeita a empresa Já chega E dará saudade Vou criar coragem Hoje eu vou mandar Aquela mensagem Que tá encasgada Que não desci com nada Que vende nesse van Escrevi, cancelei Mas quando abrir os seus solicitados Vai ter um áudio percutinho De um alguém apaixonado Resumindo o que eu ia dizer Eu tô morrendo de saudade de você Então volta a beber, volta a beber Resumindo o que eu ia falar Eu tô morrendo de saudade de te amar Então deixa eu te amar Deixa eu te amar Você brincou comigo demais Me diz o que eu faço pra mudar Se já não existe esperança De que a gente não vai voltar Eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou, brincou demais Não vou procurar outro coração Porque eu não te superei Te amo, amor Não me deixa aqui em gozão Não consigo te esquecer, não Só você faz assim Eu te quero pra mim Não me deixa aqui em gozão Não consigo te esquecer, não Só você faz assim Eu te quero pra mim Me diz o que eu faço pra mudar Se já não existe esperança De que a gente não vai voltar Eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou, brincou demais Não vou procurar outro coração Porque eu não te superei Te amo, amor Te amo, amor Eu te quero pra mim Te amo, amor Se eu te meto, Regina Ah, rapaz A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E desmachando as flores Dói, verela Esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você fez alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Diz aí Se você fez alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Meu parceiro Júnior Cedês Alô, Caíque Cedês Mateus, atualizações A culpa é da saudade O amor da sua vida Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E desmachando os poros E desmachando os poros E desmachando os poros Dói, verela E desmachando os poros Se você fez alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Música 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 A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele É fazer raiva E eu me verá Fazer amor A minha cama A dor Minha pelada A vida dele É bem Encobertor É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá cansada de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa a marca na sapona E seu corpo quente É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá cansada de mim Porque ele não aguenta Sabe que com ele Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa a marca na sapona E seu corpo quente Siga a gente Siga a gente Siga a gente Siga a gente É que com ele Você tenta comigo Você tenta comigo Você chega e senta Tá cansada de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa a marca na sapona E seu corpo quente É que com ele Você tenta comigo Chega e senta, tá gostando de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa marca na sua bunda e seu corpo quente E aí E aí E aí E aí